Meu nome é Rafael Soares, eu sou repórter do Jornal Extra e no ano passado eu ganhei o prêmio Patrícia Soares de Direitos Humanos na categoria Reportagens Jornalísticas com uma série de reportagens chamada A Invasão em que eu mostrei como agia a milícia que se instalou em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Pra mim, ganhar o prêmio foi muito importante porque eu acho que nesse momento em que o jornalismo está sendo atacado de todos os lados é muito importante que o jornalismo de qualidade, que vai pra rua, que ouve as pessoas que ajudam a denunciar injustiças seja valorizado.